A nova variante do coronavírus, chamada de B.1.1.7, já foi detectada em pelo menos outros 17 países. No Reino Unido, ela já representa mais de 50% dos novos casos diagnosticados, segundo a OMS. Nesta segunda-feira, a Secretaria de Saúde descartou dois casos e confirmou outros dois suspeitos de contaminação pela nova cepa aqui no estado de São Paulo. As duas ocorrências confirmadas já haviam sido divulgadas pelo laboratório DASA na semana passada. A variante chega a ser até 56% mais contagiosa e ainda não há evidências de que ela provoque casos mais graves ou com maior índice de mortes, nem mesmo que seja resistente às vacinas. E é sobre isso que nós conversamos agora com o doutor Rafael Giacomo, que é diretor técnico do laboratório Saipin. Boa tarde, doutor. Obrigada por nos atender. Bom ano para o senhor. Boa tarde. Boa tarde, Karina. Bom ano para vocês também. Laboratório Saipin. Doutor, explica para a gente. É normal que o vírus sofra mutação? Já era esperado que novas variantes apareceriam ou isso é algo novo? Não. Todos os vírus apresentam inúmeras mutações. Aliás, as nossas células com frequência apresentam algumas mutações. A gente espera que isso aconteça durante o desenvolvimento das doenças, inclusive. No caso especificamente dessa mutação que a gente está falando, é uma mutação que leva a uma alteração funcional no vírus e aí se torna uma mutação de preocupação. E isso é o que torna toda essa discussão que a gente está vendo agora importante, que epidemiologicamente é um comportamento diferente do vírus. E a partir desse momento de uma nova cepa aí do coronavírus, as vacinas que estão no mercado, elas são capazes de proteger contra esse novo vírus, essa nova variante? Ou não, elas também devem ser atualizadas? O que a gente sabe até o momento é que a alteração que existe é uma alteração contada para a lesão do vírus na célula. E isso não significa qualquer outro tipo de implicação. Todas as informações que a gente tem de diversos órgãos internacionais é de que, a despeito dessa alteração e que isso leva realmente a uma maior infectividade do vírus, não existe alteração na parte de resposta imunológica, não existe alteração na parte de sobrevida, óbito e outras complicações. Então, a princípio, todas as vacinas que estão sendo desenvolvidas devem também cobrir essa nova variante. E é o que acontece, por exemplo, doutor, explica para mim, desculpa, eu sou leiga de um assunto com H1N1, né? Por isso que a gente tem que tomá-la todo ano, é por isso? Exatamente. Especificamente no caso da influenza, né? Que H1N1 é uma das cepas de influenza, as alterações são tão importantes que, imunologicamente, não se gera uma resposta semelhante de ano a ano. Então, é preciso fazer uma atualização da vacina a cada ano para cada nova temporada de influenza. De tudo que a gente sabe desse vírus até o momento e de outros coronavírus, não é esse o comportamento esperado. Mas a gente, como eu te falei, a gente está guardando ainda mais informações para poder ter certeza. O fato é que as vacinas que estão sendo desenvolvidas, a princípio, cobrem também essa nova variante. É uma preocupação a menos. Mas para a gente entender, o que muda em relação aos cuidados e tratamentos? Na prática, uma nova cepa do coronavírus, o que vai mudar na nossa vida? Na prática, a gente deveria intensificar as nossas medidas de cuidado pessoal ou de cuidado coletivo, intensificar lavagem de mãos, uso de máscara, diminuir contato com quem for possível não ter contato. Essas são as medidas habituais. Evitar ir em locais aglomerados, evitar viajar, enfim. São medidas que a gente vem repetindo desde o início. A grande diferença dessa nova cepa, de novo, é que essa variante é mais infecciosa. Ela passa mais, tem uma facilidade maior de passar. A informação que a gente tem atualmente de Londres é que 60% de todos os casos agora são por conta dessa nova variante. Então, assim, mais importante é cuidado mesmo individual para não pegar a doença e não transmitir a doença. Doutor, e dá para saber, por exemplo, eu peguei o coronavírus. Eu corro o risco de pegar essa nova cepa? As informações que a gente tem até agora é que, apesar de alguns casos que a gente chama de anedóticos, que estão até bem documentados de indivíduos que tiveram dois episódios de infecção, eventualmente a gente ouve até pessoas falando que tiveram três, quatro, enfim, é que a imunidade adquirida é duradoura pelas diferentes variantes que existem até o momento. Bom, a gente passou um ano inteiro aí aprendendo muito com o vírus e todos os desafios que ele trouxe para a gente. Essa é uma outra questão que a gente vai ter que aprender para frente. A gente vai ter que entender se a vacina tem imunidade duradoura, se os indivíduos que tiveram infecção realmente eles estão protegidos. E, aparentemente, essa nova variante não tem uma resposta imunológica diferente da variante original que tinha iniciado o surto. Lembrando que, como em Londres, 60% dos casos novos são devidos a essa cepa, se ela realmente não tivesse uma imunidade cruzada com a anterior, possivelmente a gente já teria um maior número de casos de indivíduos reinfectados do que o que vem sendo relatado, que é muito prático. Doutor, agora para a gente fechar, clínicas particulares abriram negociação para a compra da vacina que está sendo produzida por um laboratório indiano, né, chamada de Covaxin. A grande questão é que os dados sobre a eficácia dessa vacina ainda são desconhecidos. O que isso representa, na sua opinião, doutor? A gente corre algum risco tomando essa vacina? Olha, é muito complexo a gente falar se a gente corre risco ou não. A gente está num processo nunca visto antes na história do desenvolvimento de vacinas. Quer dizer, a gente tem vacinas que demoraram anos, décadas para serem desenvolvidas. Agora a gente tem vacinas, inúmeras vacinas para a mesma doença que foram desenvolvidas num período inferior a um ano. Realmente existe muita controvérsia sobre o que, qual é a resposta com a segurança dessa vacina indiana. O próprio, os próprios especialistas indianos questionaram isso, né, após a aprovação meio às pressas que houve pelo governo indiano. E existe uma iniciativa de uma associação brasileira que representa algumas clínicas de vacinação para tentar trazer essa vacina para o Brasil. O nosso entendimento é que, independente da origem da vacina, os órgãos regulatórios vão manter as exigências necessárias para aprovar ou não, autorizar ou não o uso daquela vacina no país, no nosso país. Não basta que exista aprovação lá na Índia para que seja aprovada aqui, não basta que alguém ou um grupo resolva fazer a importação. Lembrando que uma colega minha sempre diz, né, a grande diferença de tirar sangue e de fazer vacina é que você injetou, você não tira mais. Então, obviamente, todas as clínicas de vacinação vão ter essa preocupação na hora de trazer um produto. Eu não acredito que ninguém vai trazer um produto que não seja seguro para o país. Muito bem, conversamos agora com o doutor Rafael Jacomo, diretor técnico do Laboratório Sabin. Obrigada, doutor, por nos atender. Feliz 2021 para o senhor e para a família. Para vocês também, foi um prazer.